Aí ó, você que tá assistindo esse vídeo adolescente, quer ganhar sua escola pra Jesus e não sabe por onde começar? Existe dentro de você um desejo ardente de ver os seus colegas e amigos conhecendo Jesus? Então esse vídeo aqui é pra você. Eu quero anunciar pra você que o Céu na Terra e o Nova Geração está lançando uma plataforma pra te ajudar a ganhar sua escola pra Jesus. E essa plataforma se chama Clube 61. O Clube 61 chegou pra você que quer ganhar sua escola pra Jesus. O Clube 61 serão clubinhos do Céu na Terra espalhados por toda a nação brasileira. E eu te convido a você abrir um Clube 61 na sua escola e ver a sua escola recebendo Jesus. Deus conta com você. Deus hoje te chama pra você participar da última salvação de almas do mundo inteiro dentro da sua escola. Deus abençoe.